Os interessados nas 3.646 vagas da UFMS ofertadas pelo SISU, Sistema de Seleção Unificado, terão entre os dias 22 e 25 de janeiro para se inscreverem no site. A previsão da primeira chamada é dia 28 de janeiro e o período de matrículas da universidade será do dia 30 de janeiro a 5 de março, mas todo o cronograma está no edital no portal ingresso UFMS.